aí pessoal vou tá fazendo um disparo aqui ó com várias distâncias primeiro vai ser essa latinha aqui ó a 10 metros a outra aproximada 15 metros nessa próxima aqui ó essa caixinha de chumbo e a outra lá na parede vai estar iniciando o disparo lá de cima vai tão perigoso ó agora aqui a carabina vou só dar um pausa aqui para colocar o celular no escopica aí pessoal primeiro disparo vai ser nessa latinha aqui ó que tá mais próxima aí vem aquela lá tá na praticamente na metade do caminho e as últimas vai ser latinha lá valeu iniciar o disparo por essa daqui vou efetuar o primeiro tiro primeira já foi vamos tentar a segunda vamos passar para a próxima latinha aqui ó essa daí já tá um pouco distante vê lá se a gente consegue acertar ela agora falta só as caixinhas de chumbo agora vamos testar quer dizer tentar aproximar aí ó estão mais distante ela tinha de chumbo estão vendo ali ó perigoso lá escondido ó vamos lá testar os próximos tiros a gente tá nessa daqui primeiro depois ela de trás é isso aqui errei mais uma vez pessoal mais uma tentativa Já foi Agora tem a próxima lá Que tá mais distante A última lá Agora tem essa última ali Ela tá meio distante Vamos lembrar aqui Vai ser um tiro um pouco difícil Vamos ver se consigo acertar da primeira Opa Com sucesso O perigoso lá Vamos ver agora pessoal A distância aqui Essa foi a distância Que nós estávamos atirando Certo O colega tá lá embaixo Valeu Um abraço aí a todos E aí E aí